Ela vai ser a, né? Gal, porque você não loteia esse barril gigantesco na esquerda embaixo ali, ué. Que barril? Na esquerda embaixo? Ué. Não tem barril. Bah. Eu sou o barril, ué? Ó, asiático, a única coisa que eles sabem fazer bem é o básico. A única coisa não, mas o que eles sabem fazer bem é o básico. Eles pegam o básico e masterizam o básico de qualquer jogo. O Gal tava falando do fake um dia desse aí, com o Michel. Ah, porque o fake é o GOAT. É o GOAT mesmo, porque depois de 10 anos ele não ganhou esse último, é outro jogo. Mas pra entender a questão do asiático, do coreano, eles fazem, eles têm muita disciplina. Porque, tipo, o cara não tá mais no auge, o cara tá com o braço machucado ali. Mas ele faz o básico bem feito. Ele não tem mais a mecânica, não tem mais o tempo de reação e reflexo, né? Porque são coisas diferentes, tempo de reação e reflexo. Não tem mais isso tudo, mas ele faz o macro ali, ele continuou. Eu tenho certeza que ele acorda de manhã pensando em LOL e dorme pensando em LOL. Só que o cara, os brasileiros, eu acho que eles, isso é em qualquer jogo. Ai, eu já entendi essa porra! Entendeu, entendeu? Então é isso. Eu tinha mais pra falar, mas enfim. Você pode falar mais, é em outro assunto? Não, é só isso, só isso. Eu acho que é por isso que a gente não ganhou um beijo. Toma, Marreco. Toma! Caramba, foi o pau do... O padre. Foi o padre, foi todo mundo, meus amigos. Ele tá triste só. O cara mata quatro pessoas. Daí, o Gaules manda a frase, ele abalou muito rápido. F-Streamer inescrupuloso. Alô, ONU. Alô, Polícia Federal. Alô, FBI. Alô, FBI. Muito rápido. Financei um carro no mesmo dia do sub. Agora já estou quase quitando o carro. Falta pouco, gordura. Falta pouco, tamo junto. É da mãe de handicap do FIFA. Agora, isso aqui é a porcaria da Austrália ou é a África do Sul? Eu nunca vou saber, pô. E vai ser a Austrália ainda, sabe? Eu perdi o jogo. Aí, ó. Esse jogo é um lixo! Torcedor mal acostumado, né? Olha o trabalho! Olha o nosso trabalho! E agora eu vou pegar a sua comida. Pô, peraí. Ó. E pra ficar... Nossa! Não. Nossa! Nossa! Não fui eu! Não fui eu! Vocês viram? Acidente! 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 Pô, eu fui trocar um... Eu fui trocar um soco honesto com... Com o Mike Tyson ali e a senhora caiu, velho. A criança tá dormindo. Fiquei aqui este tempo todo. Levemente se recuperando, ó lá. ...e quando vem é jogo 2D de limpar a casa. Leiturinha e cuidar de criança catarrenta. É de ficar maluco. Não é, pô. Tem como jogar o jogo do Umanaco, o Black Mirror Kong. Não. Jogo Bão de verdade. É? Caramba, cara. Molei Bão. Come CT, galera. Come CT, come CT, come CT. Come CT, come CT. Come CT, por favor. Come CT, come CT. Come CT! Esse jogo é no mesmo estilo desse que você está jogando. Eu vou botar a terminar o dia. Estilo shot. Ó lá, em depressão, velho. Em depressão. Acabou pra nós, velho. Acabou pra nós. Caramba, que jogo é esse, velho? Uma botinha melhor. Falar. Quinta meses e contando. Manda um abraço pro meu primo distante. Ele mora em Jabatiúma, Minas Gerais. Ele é muito seu fã. Qual o nome dele? Tamo junto. Ué, o primo distante de Jabatiúma. Magrão, magrão, magrão. Brama total, velho. É o que é. Se o jogo quiser, ele me faz aparecer. 261. Achei. Me dá um toque. Campeche aqui. Vila Morza. Me traz esses pontos. Me traz esses pontos. Ah, eles acharam também. Cinco pontos, tá bom. Quer saber? Eu vou de Tcheca. Eu sempre erro Tcheca. Eu sempre erro Tcheca. Às vezes é Tcheca. Eu nunca acertei na Tcheca. Xinjong Ping vai comer seu... Que isso, cara? Que horas são no Brasil? Aqui é 10h49, pô. Não, isso aí é coisa... Cara, tem que diferenciar sim. Pessoalmente não dá pra diferenciar. Até que todo mundo começa a falar comigo em chinês. Então a galera acha que eu sou chinês. Até a galera da China acha que... Não consegue fazer essa diferenciação. Então a galera acha que eu sou chinês. Começa a falar chinês comigo do nada. Tá, pô. O negócio ficou esquisito pro nosso lado agora. Beleza. Nossa. Tá. Nossa. Caramba, rapaziada. Não vou deixar ficar pensando muito não. Ah, e aí que essa Europa chata. Chato. Chato. Demais. Será que o que é pior? Aqui não dá pra ver nada, pô. O Arsteiner. É, isso aqui parece bem alemão, né? Vou marcar uma Alemanha. Parece bem alemão. Pior que eu nem vi o copyright. Era a Áustria. Posquei. Eu vou errar em protesto. Ué. Pode isso? Vara Minas, bloquearmos a ventilação do poço para sufocar as chamas. Mas algumas das crianças mineradoras ainda estão tentando fugir. Isso vai sufocá-las também. Bloquear a ventilação. Espera, meu irmão tá lá dentro. 102 crianças mineradoras sufocaram em Minas. Não tivemos escolha. Evitamos que a cidade congelasse. Caramba, velho. Primeiro, a ordem cronológica dos fatos. Primeiro, o arranca-rabo. Aí a gente, pô, tirou o arranca-rabo e promoveu o trabalho infantil. Botamos as crianças para trabalhar na mina. E logo na sequência, travamos elas lá dentro da mina, velho. Caramba.